Eu vou falar com elas. Ah, isso daqui, daqueles clientes de França. Diz aí. Lembra disso? Entrega lá, faz de pacote bonito tudo. Diz aí. Você prefere que eu fique ou que conversar com ele sozinha? Acho que é melhor sozinha mesmo. Assim fica mais amigável, né? Vai, cara. Vai. Qualquer coisa eu grito. Tá, eu tô por aí, tá? Tá. Deixa eu atender a moça. Senhora? Namastê. Namastê. Em que posso ser útil? O senhor é o pai do Raj? É. Eu sou a Duda. A namorada dele. A Fran é estrangeira. É, eu falei com o senhor no telefone. Não faz tempo. Mas... Por quê? Por quê? Come, come. Chavo, vai lá. Vai lá. Mas o que é que você veio fazer aqui? Raja está casado. O que? Ele já se casou? Espere, espere. Ei! Amitabra. Amitabra. Afim. Ninguém. Ninguém. Entra no escritório. Ninguém. É ninguém. Eu também não estou na loja. Ah! Ah! Quando foi? Quando foi que ele se casou? Já se casou faz dois meses. E Raja está muito feliz com o casamento dele. Nós também estamos muito felizes com o casamento de Raja. E não vamos permitir. Não vamos permitir que nada venha trazer a desarmonia. Seu Opachi, eu não vim aqui pra... Escute que eu não quero saber de escândalos. Não. Não. Eu não vim aqui pra escândalo. Eu vim... Eu vim pra conversar com o senhor. O que? Conversar comigo? Escute. Deixe meu filho viver em paz a vida dele. Deixe. Eu sei que ele não agiu certo se envolvendo com uma... Virangue estragérea. Mas você também não agiu certo. Você também não pensou. Se você pensasse, estaria medindo as consequências quando você... Seu Opachi, o senhor quer me escutar, por favor? Meu filho está casado. Meu filho está casado. E ele vai ser pai. A esposa dele está esperando um filho. Eu também. E ela vai permitir que... O que foi que você falou? Que eu também. Eu também. Eu também estou esperando um filho do Raja. Você. Do Raja. Meu Raja. Escuta, o que que foi? O exame está aqui, seu Opachi. Se o senhor... Desconfiar que o filho é mesmo do Raja, a gente pode fazer um exame de DNA. Mas eu não sei. Eu quero saber quem foi. Foi pra isso. Foi pra isso que eu vim, seu Opachi. Se ele é pai do filho dela, ele é pai do meu filho também. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. O que é um filho do Raja? O que você quer dizer? O que... O que... O que você quer? Que ele assuma a responsabilidade, Horas. Que ele registre o meu filho. O que você quer é quebrar minha família. É isso que você quer. Não fiz esse filho sozinha, seu Opachi. O seu filho estava lá também. Não, você fez isso sozinha. Não. Foi sozinha que você não é uma menina pequena que eu estou vendo. É uma mulher feita, inteligente, estudada, viajada. E agora você vem aqui bater na minha porta? Vem aqui bater na minha porta? Para jogar isso na minha cara? É? É isso que você veio? Para falar comigo assim, jogando assim na minha cara? Foi o senhor que impediu o nosso casamento, não foi? Ora, Papa, agora a culpa é minha. É isso? A culpa é minha? É isso que você está dizendo? Se nós tivéssemos casado como nós queríamos, seu Opachi. Não. A situação não seria essa. Não seria... Como é que vocês dois podiam ser felizes? Duas pessoas totalmente de culturas diferentes? Como é que isso é possível? Vocês são diferentes. São duas pessoas que olham o mundo de maneira diferente. São pessoas que esperam da vida coisas diferentes. Não. Não era esse o nosso caso. A gente se dava muito bem, seu Opachi. A gente podia ter sido felizes. Nós fomos. Como é que Raji podia ser feliz? Matando toda uma geração da família dele. Se ele se casasse com uma firanga estrangeira, ele ia estar matando toda a possibilidade de outros anandas quando viessem ao mundo. Porque não iam poder vir ao mundo. Ele ia estar interrompendo gerações inteiras. Entende o que eu estou falando? Eu não me importava. Ele não ia ser possível fazer nada. Porque ele não ia poder ter nem filhos com você. Porque os filhos que estivessem com você não iam ser de nossa religião. Eu não me importava, seu Opachi, que eles quisessem ser da religião de vocês. Eu podia até me converter. Você não pode se... Você não pode se converter. Ou se nasce hinduísta, ou não fica hinduísta. Não existe isso. O senhor veio. Mas... 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 É tudo seu. Meu? É, é. Você leva... E nunca mais aparece diante de nós. Isso vai ser melhor pra nós todos. Que isso? Pode ser que seja melhor pro senhor, mas pra mim não é, seu Opachi. O que é que você quer? Você quer o meu Raji? Meu Raji você não vai ter. Ele agora tem a esposa dele. Com um filho dentro dela. Um filho que nós sabemos que é dele. Um filho que é nosso neto. Que tem nosso sangue. E o meu não é. Ah, é... Você era pura como uma flor de lótus quando conheceu o Raji. Seu Opachi. Eu sempre fui pura. Ah, é. Pura de sentimento sempre. Vocês trocam de par. Ah, é. Trocam. É, eita. E se vocês dizem sempre que trocam de par porque estão... Ah, andando atrás da felicidade. Não é assim que vocês falam, é? Vocês não querem saber se o homem é casado? Não quer saber. Se vão destruir uma família, é? O senhor quer saber se o Raji foi meu primeiro homem. Ah, é, é isso. Eu vou dizer pro senhor. Não foi. Mas foi o mais importante. É o mais importante. O mais importante é esse. Sabe, eu já ouvi muitas histórias, ouvi muitas histórias de firangas estrangeiras que se aproximam de homens bonitos, ricos. Ah, fica aí pra depois dar o golpe da barriga. Isso que é. O senhor não tá falando de mim, seu Opaixo. Não tá. Tô tentando manter a calma. É, é, é. Fala. Eu tô tentando manter um controle que nem eu sabia que tinha pra conversar com o senhor. Olha, olha. O senhor sabia... O quê? Que durante dois anos, seu Opaixo, dois anos... O que foi? Fala. Não foram dois dias, não. O quê? Foram durante dois anos. O seu filho me prometeu o casamento. Sabia. Olha, é, babá. Raji? Raji. Vendi tudo por causa dele. Eu larguei meu emprego, eu vendi meu carro, entreguei meu apartamento, acreditando na promessa que eu viria pra cá e iria me casar com ele. O senhor sabia? Sabia? Moça, a Reba Guantir, não, não, não chora. Faça, não chora, não fica desse jeito. Não, não vim aqui pra fazer moça chorar, não, não quer que fique nervosa. Eu, por favor, não, eu não sei o que fazer com uma mulher que chora. Não faça isso. Não faça. Mas onde ele foi, sogra? Não era aí. Eu não sei. Pra onde vai um homem que chega no meio do dia, abre o cofre e sai, levando um tesouro na mão? Claro, é. Talvez ele tenha ido fechar o negócio, sogra. Jogar. Ai, né, baguando de sura. Quando é que você viu o seu sogro na mesa de um jogo, hein? Mas também nunca vi ele abrir o cofre e levar o tesouro todo. Olha aqui, vocês duas não me digam uma palavra, nem a Dadi, nem a Chacha. Escutaram bem? Nem uma palavra. Eu ando o mercado inteiro, eu bato de porta em porta. Alguém há de me dizer alguma coisa. E não me digam mesmo nem uma palavra, a Chacha, nem a Dadi. Hã? Se eles ficarem sabendo de alguma coisa, Mare, vocês não sabem o que eu sou capaz de fazer. Pode ser também que meu sogro tenha ficado enfeitiçado por uma outra mulher. Desculpe, sogra. Só estou tentando adivinhar o que a senhora está pensando. Naja! Najinha! Se aconteceu com o Raj, pode acontecer com o meu sogro também. Não aconteceu nada com o Raj, Súria. Até porque ele nem me conhecia quando começou a namorar afiranga estrangeira. Hoje em dia todo mundo namora antes de se casar, você sabia? Mesmo que não venha se casar com essa tal pessoa. Você namorou antes de se casar, Maia? Nem eu... Peraí, Súria, eu estou falando porque todo mundo faz assim. Não estou falando de mim. Parecia. Durga! Durga! Senhora? Vai chamar um táxi para me levar e trazer de volta. Mas a senhora vai para onde? Eu não sei. Mas eu vou. Ari! Não faça isso. Você assim envergonha a sua família. Volta para a sua casa. Volta lá para a sua terra, conversa com seus pais, pede uma orientação para eles. Eu perdi tudo que eu tinha, seu pai. Tudo! O senhor sabe o que é tudo. Tchick, Tchick, mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou aqui dando de volta tudo o que você perdeu. Estou dando mais do que você perdeu. Mas eu não vim atrás de dinheiro. Claro, você veio aqui porque você... Veio porque você estava com ciúme, com raiva. Veio por vingança. Não, senhor. Isso que é. Não, senhor. Você veio para quê, então? O que você vai conseguir? Vai só conseguir envergonhar a esposa de Raj? Se você acusar Raj para ela falar tudo isso, ela vai se jogar no Ganges com uma pedra amarrada no pescoço dela? Você vai voltar mais infeliz ainda para a sua terra, mais infeliz do dia que chegou aqui. O senhor quer o quê? Que eu esqueça o que me aconteceu? É isso, seu opão? Mas, Marie, moça, moça, não é isso que eu quero. Eu só quero que você saiba que eu... que eu me comprometo em assumir o seu filho, cuidar dele por toda a vida, como se fosse o pai verdadeiro dele. Mas, por favor, não estrague o casamento do meu Raj. Não faça isso, não estrague esse momento de felicidade dele. Ele está muito feliz ao lado da esposa que está esperando o filho com ele. Ele está feliz. Muito feliz, feliz. Feliz e apaixonado pela esposa dele. Isso é o senhor que está dizendo. Porque ele disse que casou, obrigado. Obrigado? Não, não, Marie, Marie. Isso não, por favor, como isso? Ele não estava com uma adaga no pescoço dele, obrigando ele, no momento que ele se casou ali, que ele estava sentado ao lado da noiva, diante do sacerdote, diante do fogo sagrado. Não estava obrigado. Não era isso que ele me dizia, seu opão. Não era isso. Escute. Eu trouxe isso. Eu passei na loja e peguei essa fita que tem o casamento dos dois. E aqui você vai poder ver se... se ele estava sendo obrigado e você vai ver como ele estava feliz no momento do seu casamento. Deco, veja. Essa harmonia aqui você vai destruir se fizer um escândalo. Pai, eu quero ver. Com licença. Deco, veja. Esse é o momento em que nós, nossa família, saímos de casa e vamos para a casa da noiva, onde vai acontecer o casamento. Esse é muito bonito, é uma tradição, vamos todos para a casa da noiva. Deco, veja. Essa é a maia, a noiva. É. O casamento aqui para nós é uma coisa muito sagrada. Nesse momento ele jura para a moça que vai ser feliz, que vai fazer ela feliz também, e também pede aos deuses cem primaveras ao lado dela. É bonito também. Esse outro momento ele... ele pede aos deuses que... que dê muitos filhos para eles, que dê muita prosperidade. Que o nosso amor cresça e prospere. Veja, isso é muito bonito tudo, muito. Ah. Deco, agora é a hora que ele vai... Ele vai colocar o Mangala Sutra nela. E o momento ele vai passar O behavioural! Olha o Senhor! Acho que ele vai melhorar. Muito bem. Vine, vácuлавas. Agora é a hora que ele vai ficar Ah, olha. Mas oorença dené foi. Chega, chega, não quero ver mais nada. Vá embora, seu pai. Por favor, vá embora. Por favor, que resposta você me dá? Quanto é, moço? São 100 roupias, senhora. Tem certeza? É isso mesmo? Toma, tá aqui, moço. Com licença. Começa até o momento. Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, que louco! Vambora! Vambora, moça! Vambora! 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 Era o mesmo jeito que ele olhava pra ela. Era o mesmo jeito que ele olhava pra mim. O mesmo... O mesmo jeito de... de estender a mão. Chega. Chega. Ele morreu pra mim. Morreu. Só quero ir embora. Só quero ir embora. Melhor assim. Eu acho que a gente tem que deixar as malas prontas, né? Namastê. Namastê. Indira disse que vinha visitar a família. Entre, Sahi. A família está no pátio. Ah, tchau. E Indira? A senhora está no jardim. Eu vou no jardim primeiro. Shukriya. Eu vou gritar. Não grite. Eu menti. O filho não é meu. É de rage. Não caia. Não caia. Não caia. Não caia. Não caia. Não caia. Você está me enganando. Não estou. Você está me enganando. Narin. 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 Não estou enganando. Não estou. A firanga estrangeira foi me procurar na loja. Disse que queria entrar na nossa casa. Contar tudo. Ela fez ameaças. Baguangeliê. Baguangeliê. Ela disse que quer que Raj registre a criança que ela vai ter. Narei. Nunca. Se ela diz que Raj tem um vilão. Eu não acredito. Eu não acredito que Raj seja o pai. Não se pode confiar nessas firangas estrangeiras. Elas não se guardam como nós. Mas o que é que eu podia fazer? Se ela entra na nossa casa e conta tudo o que me contou. Ah. Ela acaba com o casamento de Raj. Raj está vivendo tão harmonioso com Maia. E Maia. Maia podia perder nosso neto. Lord Ganesha. Lord Ganesha. Eu dei um dinheiro a ela. Diz que ela tinha que sumir. Acabou. E não fazer nenhum escândalo. Raj não pode saber disso. Não pode e não vai saber. Não pode saber. Eu disse a ela que dava uma casa a ela. Um carro. Tudo aquilo que ela disse que perdeu por causa do Raj. Pronto. Mas ela tinha que sumir. Não aparecer mais. Acabou. E nós vamos enterrar essa história. Nas nossas paredes. No fundo do nosso poço. Ai. Arebaba. Hany. Você vai parecer um príncipe dentro daquela roupa. Você vai entregar isso aqui. O que é, Dandinho? Vai ficar um cristão de tão bonito. Isso aqui. Onde que é? Onde que você vai entregar esse momento aqui? Eu sei. Eu não sei. Eu tô... Tô um pouco confuso ainda com esse endereço. Acho melhor entregar isso aqui primeiro. Depois a gente vê isso aí. Você sabe onde fica isso aí? Eu vou passar lá na clínica pra ver como está o Tarso. Depois eu vou pra Catórea. Você quer saber, Ramirinho? Eu não acredito em nada do que eles contaram. Hum. Tá na cara que eles se enganaram. Pegaram o menino... Pegaram o menino errado. Eles se confundiram. Foi isso. E na hora que eles viram a... A caca que eles tinham feito. O que que eles fizeram? Pra fugir das consequências? Apagaram o menino. Foi isso que aconteceu. Nós só vamos saber disso quando o Tarso acordar, Melissa. Ramirinho, sabe o que que eu acho? Que a gente tem que processar esse psiquiatra. Foi ele que colocou o nosso Tarso naquele estado. Foi ele. Foi ele, amor. Fica calma, Melissa. Fica calma. Esse assunto não pode vazar. Nem mesmo aqui dentro de casa. Calma. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Posso preferir deixar recado também? Nem, não esperam. Por favor, entre. Estou bem aqui fora. Obrigado. O que é que você tem, mãe? Nada. Estou preocupada. Meu marido foi atrás do homem que mandou o convite. O Dalit, eu sei. Estou com medo. Tenho medo que aconteça alguma briga, que aconteça alguma coisa. Quando o Pandit disse que ia nascer um filho fora do casamento, nunca me passou pela cabeça que ele estava falando do meu sogro. Achei que ele falava de você e de Raj. Souria. Maia, a firanga estrangeira podia ter ficado grávida, não podia? Eu não sei porque você pensou nisso. Raj sempre falou que queria filhos com ela. Ai, nunca vi uma paixão igual. Você acha mesmo que ele já pode ter esquecido dela assim tão rápido? Eu não quero pensar nisso. Mas devia pensar. Vai ter que pensar quando ele for pro Brasil. Meu sogro descobriu que quando Raj vai pro Brasil, ele não fica em hotel. Fica na casa da firanga, como se fossem casados. E Raj sempre disse mesmo que ele se sentia casado com ela. Por que você me tortura assim, Souria? Ai, eu não sabia que você ficava torturada. Ai, baba, Souria! Então você já está apaixonada por Raj? Eu? Se apaixonou depressa, Maia? Espere pra ver o perfume que eu comprei pra você. Mas eu vou usar perfume também, Tadinho. Um Sarripe anda sempre mais perfumado que um jasmin. E hoje à noite você vai ser um Sarripe. Tadinho, tchau. Alice! O que é que você quer com ele? O que significa isso? Não está vendo? É um convite? É um convite da inauguração do meu restaurante. Quero que você venha. Com a sua esposa, é claro. Venha com a sua esposa. Não toque no nome de minha esposa. Nunca mais. Nunca mais. Não, não estraiga a festa com um escândalo. Não pode acontecer um escândalo. Eu vou acabar com você. E? Eu pago tudo. O que é isso, Barroã? O que é esse homem? Meu filho de Opachi. Barroã, se nós estamos abrindo um negócio juntos aqui, não podemos cultivar inimizades. Há muito tempo que ele está cruzando o meu caminho. Mas ele vai sair.